Eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi uma questão de ordem, eu nunca vi uma questão de ordem sendo feita, eu preciso falar, eu nunca vi uma questão de ordem para moções de repúdio da esquerda sendo feita pela esquerda, precisamos ter coerência. Se anteriormente esta comissão, inclusive, eu quero citar aqui, nós temos Fernanda Melchiona aprovando moção de repúdio, deputado Glauber Barga, do próprio Ivan Valente, nós temos aqui, tudo bem, da Rosa Neite, nós temos também na comissão de educação feita pela Maria do Rosário, o instrumento moção de repúdio é um instrumento feito por todos. E não podemos, no momento que é uma moção de repúdio feito pela direita ou por uma pessoa que a gente discorda, querer tolir pelo regimento interno, até mesmo porque essa própria casa já tem precedentes de ser pautados moções de repúdio, inclusive eu já dei a resposta com relação ao presidente que estava na casa, que era o deputado Marcos Pereira, que já respondeu isso para a deputada Laura Carneiro. Então, se a senhora desejar fazer um recurso para essa presidência de uma maneira oportuna, a gente pode respondê-la. Presidente, questão de ordem, artigo 117. Exato, 117 foi a que eu li. Não, eu vou ler, eu fui pelo 110. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário, os requerimentos não... Precluiu, coisa jogada. Presidente, eu sei o direito da questão de ordem. Se o regimento lhe incomoda, eu quero dizer que ele rege. A lista de Portugal não me incomoda, o regimento, e são duas opções que eu lhe dou. Se desejar fazer um recurso, faça. De outra forma, eu irei negar. O que a senhora deseja? Fazer um recurso ou eu vou negar de ofício? A senhora está tendo. É apertar o botão e falar. Não está desligado. Não está desligado. Estava desligado. Minha mão está aqui. Questão de ordem de 2021, com a mesma solicitação que eu fiz. Se ninguém antes usou o regimento, eu estou usando agora. A senhora já usou esse regimento contra uma moção de repúdio da esquerda? O senhor pode... Tá, eu te dou, deputada, um minuto para fazer. O senhor não me dá, eu tenho direito. Não é o senhor que me dá, eu tenho direito. Regimental. Deputada Alice Portugal, 30 segundos, pode falar. Eu tenho direito, deputado. Não terá interrompida. Não fique devido, presidente. Não fique devido, presidente. Deputada Alice Portugal, me escute, deputada Alice Portugal. Deputada Alice Portugal. Ela está querendo com... Deputada Alice Portugal, a senhora tem a palavra. Por 30 segundos, faça a sua, mais uma vez, questão de ordem. Questão de ordem, 574 de 2009. Não é amparo regimental para requerimento que, com base na expressão requerimento não especificados, como vossa excelência, levantou no regimento interno. E, portanto, solicita-se imediatamente, naquele caso, o imediato encerramento da sessão. Aqui também, no artigo, parágrafo 3º do artigo 116, o requerimento que o objetivo e manifestação de regozijo ou louvor, devem limitar-se em acontecimentos de alta significação nacional. Não está previsto se alguém usou para o bom funcionamento dessa casa, que tem partes diferentes, que tem contradições objetivas e, às vezes, diametrais. A melhor forma, que não é salomônica, é seguir o regimento. Vamos suspender essas chuvas de parte a parte de moçouros de repúdio, para que a gente faça com que a comissão trate do seu objetivo concreto e fulcral, que é educação. Deputada Alice Portugal, o seu tempo já sanou e eu gostaria de responder. É antirredimental, é antirredimental. Vossa Excelência, o estará para a gente... Deputada Alice Portugal, se não for deixar ela falar, eu não vou recolher a questão de ordem. Eu quero recolher a gente respondê-la mais uma vez. Eu quero recolher a gente respondê-la mais uma vez. O artigo que Vossa Excelência suscitou impede a sua própria ordem, a sua própria questão de ordem. O artigo 117, ele é muito claro. Serão escritos e dependerão de deliberação do penário os requerimentos não especificados. A moção de repúdio não é especificada. E mesmo que a questão da relevância, acredito que não seja, que a Vossa Excelência acredita que não seja relevância, é subjetivo. Portanto, eu interfiro a sua questão de ordem e passo para o próximo tempo de liderança que é da deputada... Você não interfere, o senhor interfere ou defere? Eu interfiro. Ah, pode não. Recorrerei, não é? Com toda... Pode deixar. Por gentileza, pode recorrer, deputada Alice Portugal.